Agora, Andréia, você trabalha com ginecologia regenerativa. O que é isso, Manazinha? Conta pra gente um pouquinho. A ginecologia regenerativa é a ginecologia que resgata a função do órgão. No caso, eu trabalho com mulheres, seria da vagina, a vulva, o assoalho pélvico. Então, você restabelece essa função. Você restaura? Restaura. Porque dá problema. Dá problema. A idade vai dando problema, porque o tecido vai envelhecendo, perde colágeno. Então, ao usar o laser, você estrutura o colágeno daquela área. Então, uma mulher ressecada volta a lubrificar. Tu jura, Manazinha? Inclusive, as mulheres que passaram por tratamento de radioterapia, que resseca, fica uma região difícil. A mulher sente dor quando tem a relação sexual. Nós restauramos essa mucosa. Outra coisa, a mulher que está perdendo xixi. Muitas vezes, somente com o laser, você recupera esse assoalho. Mas, se necessitar de cirurgia, nós também temos o laser cirúrgico para a recuperação do assoalho. A medicina regenerativa é a nova medicina. E não para por aí. Nós temos a Nanofet, que vem de células-tronco da gordura. Associamos técnicas, tudo em pró a recuperar esse órgão. Que pode deteriorar com o peso. As mulheres que emagrecem, por exemplo, as pós-bariátricas, que ganharam muito peso. Ao emagrecer, o assoalho fica flácido. Então, nós restauramos esse assoalho. O envelhecimento, o estresse, o uso de radioterapia em tratamentos pós-câncer. Então, você tem esse retorno da função. Isso é medicina regenerativa na área da ginecologia. Facial, esteticamente, células-tronco, laser na face. Mas você trabalha também? Sim, eu fiz uma pós de estética para entender melhor esse mundo. Seria algo que me auxilia, mas eu também faço. Se eu tenho gordura, por exemplo, eu preciso de gordura para cicatrização na região íntima. Ou abrir uma ferida imensa ali, que são as fissuras. Se eu já tenho gordura, ela diz, doutora, eu quero também dar uma rejuvenescida, um preencher. A gente também faz. Entendi. Isso faz em consultório? Em consultório. Porque você não precisa de grande quantidade. Não é uma lipo, é uma pequena área que eu faço anestesia local. E dali eu tenho uma seringa de 20 a 40 ml de gordura. E com isso, eu preparo uma boa quantidade de células-tronco. A gordura tem três vezes mais células-tronco que o sangue. Porque nós também temos o fato do sangue, ali do plasma, ter células também-tronco. E células que são fatores de crescimento. Que ajudam nesse processo de regeneração. A medicina hoje avançou muito, Norma. E hoje, muitos médicos, eles ampliam esses conhecimentos em prol do benefício das nossas pacientes. Em resgatar saúde como um todo. E não fica por aí. A medicina integrativa, ela te devolve essa saúde de dentro pra fora. Porque o que adianta eu fazer estética ou fazer uma cirurgia íntima se ali o tecido está envelhecido? Então, eu tenho que colocar hormônios, nutrientes nesse corpo para a duração do processo. É uma nova mulher? É uma mulher revolução? E o que é o evento? O que é o evento Mulher Revolução? Então, o meu propósito é cuidar de mulheres. Quase todo dia, no decorrer da minha vida, eu recebo vários comentários, várias respostas de pacientes falando Nossa, você mudou minha vida. Hoje, eu durmo melhor. Eu me alimento melhor. Estou fazendo atividade física. Estou cuidando mais de mim, André. Desde que eu conversei com você. Os nutrientes que eu estou colocando. O meu tratamento em si. E eu fiquei pensando, poxa, a gente poderia fazer algo mais global. Fazer com que a mulher tenha essa pausa. Porque eu foco muito no gerenciamento do estresse, Norma. Entre os pilares da saúde, dormir bem, se alimentar melhor, fazer atividade física. Para mim, o mais difícil, eu acho que para todo ser humano, é gerenciar o estresse. Porque o estresse, ele vem de uma forma que cada estímulo é diferente para você, para mim. Então, muitas vezes, a pessoa, ela está naquele modo automático. É o dia inteiro. Eu vou trabalhar, eu quero ser uma boa mãe, eu quero fazer as coisas de casa. E mesmo tendo alguém para auxiliar, ela está ali observando. Então, querendo, a gente tem tripla jornada. E esse estresse consome a gente. Essa vida corrida automática consome. E aí, eu pensei, vou fazer, quero promover um evento em que a mulher dê aquela pausa e diga assim, como é que está a minha vida? Quero ver como é que está essa jornada. Será que está de forma correta? Eu estou pensando em mim e a gente nunca se coloca como prioridade. Não. Então, e lá vai ter o quê? Palestras? Vai ter, então. O formato vai ser bem lúdico, eu quero assim, um teatro mostrando várias histórias, como aconteceu e como, dessa história, a mulher se transformou. E uma delas sou eu. Eu vou contar um pouco da minha história. Da tua história, do teu ganho. E do que eu também captei, porque muitas mulheres passam por separação, como ela passou. O que ela fez? Ou como eu fiz? Eu passei. Como você se sentiu e como você está hoje. Superou. E o que isso acrescentou e o porquê aconteceu? A saúde mental da gente, muitas vezes, eu era médica plantonista, não dormia direito, longe da minha família, não tirava férias, era aquela coisa assim, 24 horas. Então, eu sonhava em ter um atendimento diferenciado, alguém que fazia o que eu realmente... Eu comecei a ir atrás de cursos, o que eu me inclinava mais. Então, eu comecei a ver como eu ia transformar. Então, eu falei, vamos fazer um evento em que a mulher observe de que ferramentas ela necessita. Então, nós vamos falar de empreendedorismo, do financeiro, saúde mental. Nossa saúde mental das mulheres estão sumamente afetadas. As mulheres acham normal tomar comprimido para ansiedade, para depressão, para dormir, para emagrecer. E a saúde? Isso, eu acho que foi depois da pandemia, piorou, né? Piorou. Piorou. Porque todo mundo acha normal, Norma, fazer um tratamento do sintoma. Estou com dor de cabeça, passa o dia inteiro tomando dois Doflex de pirona. Mas e essa dor de cabeça é por quê? É o estresse, é o que está cometendo essa mulher. Pressão alta é do estresse, mas se trata somente do sintoma. E assim vai. Então, vários insights, várias mulheres, as nossas mulheres palestrantes vão inspirar também. Porque elas vão mostrar ferramentas, saídas que a gente possa utilizar para ter o melhor. Dar uma virada de chave. Isso, você falou a palavra certa, uma virada de chave. E a primeira edição é a virada de chave do Mulher Revolution. Então, muitas vezes, meu negócio está parado. Ou minha saúde, eu não penso na minha saúde. E sem saúde, sem a saúde física, espiritual e mental, a gente não chega em nenhum lugar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto